Já está liberado para proprietários de imóvel rural o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Este documento emitido pelo INCRA é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural. Sem a apresentação do CCIR, não poderão os proprietários efetuar nenhum tipo de partilha. Ele serve para comprovar que a pessoa tem aquele imóvel, serve para passar uma escritura, serve para fazer uma hipoteca, os bancos exigem para fazer financiamento. Tem muitas utilidades, então a pessoa desde que compre o imóvel é bom ela preencher os formulários, fazer o cadastramento e estar com o documento em dia, porque ele tem muita utilidade. Só podem ser cadastrados no CCIR imóveis que estão regularmente cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, INCRA. Para efetuar o cadastro, é necessário prestar a declaração para cadastro de imóveis rurais, composta dos formulários dados de estrutura, que corresponde ao formulário na cor laranja, dados de uso na cor verde e dados pessoais cor marrom. Por ser um dado de interesse pessoal, é necessária a identificação para a retirada do CCIR. Deve requisitar e receber o CCIR o detentor do imóvel rural ou seu representante legal devidamente identificado e ratificado por procuração específica e válida original com firma reconhecida em cartório. A emissão é feita exclusivamente por servidores do INCRA e de órgãos públicos com termos de corporação técnica devidamente assinados pela autoridade competente. Estes servidores são previamente capacitados e credenciados pelo gestor do INCRA, o que é o caso de Maria Aparecida. Para retirar o CCIR na prefeitura, o proprietário não terá nenhum custo. Aqui não tem custo nenhum, inclusive a pessoa que quiser vem aqui, eu forneço o formulário, a pessoa leva, é coisa fácil de preencher, né, e traz com os documentos da terra, seus documentos pessoais, e eu recebo, digito, a pessoa já leva o papel na hora. O CCIR, certificado de cadastro de imóvel rural, começou a ser emitido no último dia 20 de junho pela Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro. A emissão do CCIR ocorre de 4 em 4 anos. Maria Aparecida explica como funciona este processo. Primeiro tirado aqui, emissão de 2006, 7, 8, 9. Ele vale, você tirou ele, fica os 4 anos valendo. Agora, depois o próximo já vai valer 10, 11, 12, eles estão até querendo já emitir o ano que vem, com 3 anos. E a pessoa paga só uma taxinha por esses 4 anos, dependendo do valor do imóvel, e se tem alguma coisa atrasada também vem, né, que não pagou anteriormente, e fica de posse desse documento, que é muito importante, né, para passar uma certidão, para vender essa terra, para doar, para fazer hipoteca, tem várias coisas que precisam desse papel. Sem esse, a pessoa não, em financiamento, né, a pessoa não consegue fazer. Para requerer o CCIR, é necessário que o interessado procure pela Maria Aparecida, conhecida como PIDA, na sessão de convênios no prédio da Prefeitura, com a documentação pessoal e do imóvel rural. Ela nos relata que muitas pessoas já estão se informando sobre este certificado, que conta com inúmeros benefícios, sendo um deles o acesso facilitado do trabalhador rural à aposentadoria especial. O pessoal está telefonando até de outra cidade, o pessoal que já tem imóvel aqui, né, quer saber se já está fazendo, e eu já tenho feito algum. E o horário de atendimento é o horário normal, das 8 às 11, da meia de meia às 4. E qual é o telefone? O telefone é o 3561-2000. E o telefone e o e-mail? Comenta aqui a sala de metade.